Fala aí, rapaziadinha, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hunigans, dia de PvP aqui no canal e vamos fazer aquela play, tentar dar uns burst bonito, uns burst formoso, só que essa BG aqui, cara, é muito complicada, ou a gente manda muito bem, ou a gente toma um fumo, porque tem hora, tem, tipo, vale pros dois lados, né, mas se o cara conseguir dominar essa área aqui e for morrendo de um em um e tentando ir pra lá e os caras matando, a gente não consegue nem pegar as bases de lá e nem consegue sair daqui, então basicamente a gente perde. A gente perde a BG, mas vamos torcer, né, nossa, vai começar já, mano, eu aqui fazendo uma explicação, lembra que o meu shaman tá 1-9-2, beleza? Meus talentos são esses, tá assim meu boneco, pegar uma goletinha aqui, tomara, se a gente não for o foco, se não formos o foco, talvez a gente consiga fazer umas play bonita, agora se a gente for focado, meu amigo, como é que tá o time da Lions, será? Ó, os caras tem dois paladinos também, tem druida, monkzinho, guerreiro, um hug, a gente tem um hug também, caralho, nosso time tá bom, nosso time tá formoso, tô chegando um pouco atrasado pra batalha, mas eu consigo pegar uns caras aqui na back, 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 back line, Eu vou chegar como? Elemental, stunar o druida, tenta fumar o healer, cara, mata ele, boa, uhul, tô fudido, sai, agora vocês tão ferrado, mano, vocês tão sem healer, parceirada? Vocês tão sem healer, irmãidade? Aí ficou ruim pra vocês O cara tá bolhado Não, vamos pegar esse paladino Tá preso aí, irmão Ferrou, ferrou, ferrou muito Ai, mano, que droga Cadê meu time? Mata esse hugzinho Boa time! É isso, vou dar um slow nessa galera aqui Paladino tá com o slow E o povo tá vindo E a gente tem que pegar aquele druida lá atrás, mano, senão a gente não consegue E aí, palinha De boa Tá todo mundo safe Só tranquilidade Dá um slow nesse garoto aqui Nossa, full burst nesse cara Não vou conseguir castar Consegui Vem cá Vou no healer Estãozinho Vai pegar no guerreiro, pelo menos Não pegou nem no guerreiro Fuck Basei Frente, bom Boa Tamo bem, tamo bem For da horde Botar um totemzinho aqui Pra dar um help Mano, tem que Ah, ele me deu loss Droida lá tem que morrer, mano Se aquele droida lá atrás não morrer, irmão Não dá pra fazer nada Eu tô bem morto Fudeu Ah, mano Cara, eu espero muito que a gente tenha dominado isso aqui, velho Caramba, time Me Meus amigos do céu Need to focus Só isso Só mando isso no chat Preciso focar o healer É só isso que a gente precisa Tamo ganhando Eu consegui dar um burst Só Depois eu fui usando os cooldowns Cada Codowns Aos poucos Acabou que eu não consegui fazer muita coisa mais Esqueci de botar também, velho Bora, galera Bora, bora, bora A gente podia Ir pro lado de cá Eu acho que se for duas pessoas Ih, boa, boa, boa Boa, galera Vamos dividir e conquistar A gente faz eles saírem de lá Onde você tem defendendo? Ó, já tão atacando ali Tem uma galera vindo Eles acham que com esse time que a gente tá A gente consegue E aí, palinha Vamos slow aí, irmão Tá fudido, pala Me estuna, senão você morre O Hulk Pega o Hulk Vai de boa o Hulk Leveu o Hulk Acho que fudeu Porque a galera voltou pra defender, mano Morre Pirzinho chato, hein, irmão? Agora, vamos, vamos, vamos Pega a base deles Pega a base deles Explode esse Hunter Boa O Druida Vai curar ninguém Pô, magata Aí o time dos caras volta muito rápido, velho Nosso time é uma lerdeza Vai pro inferno Porra, que time lerdo, velho Não pegou aqui Tá brigando no meio, mano Meu Deus, time O Brugan nos canto Porra, quanto que eu tô dando de dano, velho Dano total 288 Estamos atrás só de um outro malandro aqui Meu amigo Isso, tem que brigar no objetivo Focar objetivo nessa parada Acho que a gente consegue ganhar ainda Não é que a gente seja meio pra trás Mas eles Nosso time tá meio perdido nas lutas Eles não sabem quem focar Vocês viram que eu consigo dar uma explodida Isso aqui, ó Trocentos pessoas não precisa Fica um forte aqui que já defende Acho que um tá dando transmog no outro ali GG O outro perdido aqui Não tá sabendo o que faz também, não A galera já morreu lá na base O pessoal tá todo separado Temos um problema Ó, tá todo mundo defendendo ali Se eu fingir que vou pra lá Vai vir uns três candangos pra cá Pra me pegar também Bom, tá safe Ó, tá vendo? Vai vir uma galerinha aqui pra poder Pago pra ver, mano Se não vier alguém ali Nosso time tem que regrupar Se não regrupar Ah, ah Não, dá bom Já veio um safado aqui Beleza, é isso Palinha, como é que tá a sua vida, mano? Tamo junto Só queria dizer tamo junto, palinha Vai lá pra sua base, vai Não sei Peguei um goldinho Farmei um goldinho Ninguém aqui? Oxi Deve ter um hug aqui, mano Ah, tá um palinha Pô, deu dois pala, mano Dois pala no peito Dois pala O pai não briga E aí? Ai, cara Eu ia dar um daninho Meu Deus, time Tem oitocentas pessoas aqui, véi Eu só queria Eu só queria brincar Vem, druida Vai pra lá Fodeu Vem todo mundo aí no peito Aí não dá pra fazer nada Ainda mais que eu perdi ainda Um foi Um foi Ai, meu Deus Se desse pra curar, velho Eu tô ali Meio que ameaçando Pegar a base dos caras Pro meu time ver se consegue Pegar o outro lado Pegamos Ufa É isso, time É isso, é isso Eu tenho que dividir A atenção dos caras, véi Vambora That's it Agora a gente protege aqui, mano Aqui tá safe Safe protection Esse Hunterzinho Já tô no ódio do Hunter Ô, meu amigo Hunter, você tá muito morto, irmão Tamo junto Aqui o burst foi Não, galera Protege lá Mas o que vocês têm esses problemas? Meu amigo Perdemos ali Eu vou forçar aqui de novo, cara Se alguém for esperto Vier comigo O que vocês têm defendendo aqui? Os caras vão apavorar Que tão sem Ó, tem um palo Eu acho que eu consigo Fazer uma play, hein Budeu Pala Hunter Pala todo mundo Vem, vem, vem Vem É isso, é isso É isso que eu queria Vem em mim e deixa Deixa minha galera lá Perdei uma base, velho Meu Deus do céu Time É eu Descendo eu voltaria E o Hunter vai bater em mim, mano Ai, caralho Eu queria ter um burst Se eu conseguir explodir Boa É isso, é isso, é isso, é isso, time Longe demais Paladino Vou explodir o Pala Ai de mim Bicharada chata da porra Não vou conseguir explodir Ah, mano É foda Prender o Hunter Boa Me ajuda com o Pala É isso Segura aí, Pala Mas que que é isso também, hein Palinha Ficou bom Explonei Preciso de um alvo antes Fica preso aí também, irmão É isso É isso, time Uh Me protege Não deixa ele bater em mim Ah, velho Pro inferno Aí, mano Do céu Aí, lascou Aí, nós não pegamos Se não pegou Se não pegou Não pega mais Se não pegou Não pega mais Fazei Não vou conseguir me curar Ah, velho Ah, velho Hunter bate, hein, mano Pô, a gente devia muito ter capturado aquilo ali Meu parça Meu amigo do céu Pô, o chamãozinho tá cantante, hein, caras Não é por nada não Eu tô querendo montar um A galera da minha guild tava falando aqui Cara, vamos fazer um CB ranqueado E seria bom a gente montar um timinho de CB ranqueado Pra fazer os cap da semana, né Seria interessante Agora eu vou parar de brigar ali na base dos caras E vou dar um chego lá Onde o moio tá pegando Bom que a gente já pegou Se a gente conseguir defender por um tempo Vai ser 10 Se chique 10 Como que tamo de damage 499k Nossa, o palinha bateu aí 500k Pô, queria um berserk, hein Um berserk Se tem alguém descendo por aqui Não A galera não sabe muito bem Então tem um cara aqui no meio meio perdido Ali em cima a gente tá com a nossa base Tamo bem, tamo bem Duas bases solidificadas Agora a gente só vai matando os pobres coitados Que tiver meu avulso Vem palinha Eu sei que eu quero palinha Olha aqui Mas eu queria o time, né Seria bom ter o time, né Morrer Ai, velho Dois é foda Dois não dá, irmão Queria que viesse só o paladino, velho O maluco do meu time tava ali E eu jurei que ele ia poder dar aquele relpsom Ele meio que me abandonou A gente devia Acho que a única maneira da gente ganhar esse aqui Agora é pegando as três bases Que aceleraria muito Pra poder Ah, os caras tão Mano, é esse Hunter que eu quero Preciso chegar mais perto Esse Hunter não vai nem ver O que que tá acontecendo Morreu o Hunter Uma gatinha no Druida Ah, o cara me prendeu antes Olha aqui, Feral Nossa, mas aí é foda Tomei fio de todo mundo Vai, guerreiro Vai, guerreiro Olha o Healer Dá um isolzinho no Healer Beleza Tudo nosso Morreu outro ali Eita porra É meu É meu Uh Uh Caraca, defendi Eu nem sei onde que eu tô aqui, mano Ah, agora eu descobri Agora eu descobri Nossa, a gente tá muito pra trás, velho Putz, a gente tinha que pressionar a base deles lá Senão eu acho que não Cheguei, cheguei, cheguei Casta, 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 casta Ah, não deu Agora eu morro pro Hunter Boa Preciso chegar mais perto Vai correr, né Vou lá na base deles, mano Na moral Na moral Ah, e o Healer O Healer, o Healer Pega o Healer Ah, ficou invisível Safado Ai, velho Aqui eu vou fazer só merda Eu vou ali, vou ali, vou ali 1.300 a 1.300 A gente tá defendendo bem Acho que vai ser possível ganhar isso aqui Moçada Me chegar como? Full Fucking Burst No Healer Boa Tem que me raizar mesmo Eu acho que Eu acho que eu dancei aqui Morreu Boa Vou prender esse Beijinho, vem cá Vem cá de boa Falou, fala Caraca, moleque Olha o dano nesse rug Boa Meus amigos Opa, linha Mano, eu não acredito que eu bati 610k Meu Deus Meu Deus Essa aqui foi meio complicada Essa BG Mas foi muito Mano, melhor BG que eu já fiz na minha vida Pegamos o canto 622 de honra Olha que delícia Dá pra gente, quem sabe Comprar um setzinho Dar um upgrades E se bem que a gente não tá tanto com Versatilidade não, velho Tô bem pobre de versa Mas a galera do meu time curou muito Os caras curaram monstramente Vamos ver aqui Cura realizada Olha aqui esse druida Curou 915k Caraca, que cura é essa, jovem? Que cura é essa, irmão? Não Mentira Aqui, ó Era aquele druida que eu tava focando ele toda hora Meu time é o vermelho Esqueci, esqueci O time é o vermelho E de dano Vamos ver aqui Todo mundo Dano causado A gente foi em terceiro lugar Mano, muito boa Muito boa Galera Pra mais vídeo de BG aqui no canal Não esquece de se inscrever Deixar o like Deixar nos comentários Se tem alguém me ligando No finalzinho do vídeo Foi muito show, velho Essa aqui Ou, eu tô sentindo prazer em fazer BG Cara, é uma coisa Mesmo perdendo às vezes Mas é uma coisa que eu não sentia há muito tempo Gostoso, guys Gostoso demais Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Cara, 610 caras Meu Deus Ai, meus amigos